Um novo Castlevania é o desejo de muitos fãs e a gente vem esperando isso das mãos da Konami, mas ela acabou de jogar a responsabilidade pra cima da gente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Como Infinito, eu sou o Ariel, explica essa história aí, o Castlevania Pitex. Aqui, Ale Picard. Mano, é isso que você falou, eu acho, viu, cara? Quando você não sabe o que fazer, quando você está perdido, você joga a culpa ou a responsabilidade pras pessoas, jogou pra galera, né? E aí, é uma coisa até meio tosca isso, principalmente quando se trata de Castlevania, porque é um pedido do público há mais de sete anos. Então, assim, é... Já faz tudo isso, é o Lords of Shadow 2? Não, saiu um outro, acho que depois. Sete anos, é, de um jogo mobile, que é o Grimoire of Souls. Grimoire. Certo. Mas a questão maior que eu vejo aqui é que, cara, Castlevania é uma das séries que está ali no topo, né, das séries renomadas que vêm lendárias. E é impossível um jogador que já jogou alguma coisa de Castlevania não querer um Castlevania novo. Claro. Então, você falar que, ah, o público que vai decidir é você jogar a responsabilidade de ter uma garantia de retorno financeiro. Do tipo assim, pô, vocês pediram e não compraram. A questão maior pra mim não é isso. Qualquer jogo vai ser apreciado pelo público se ele tiver qualidade. Claro. Qualquer jogo vai ser apreciado pelo público se ele for feito com justiça, com carinho, com justiça que eu falo no modelo de negócio e tal, né. E o Castlevania merece isso há muito tempo. Independente se você for fazer um jogo 2D, 3D, um jogo que seja tático, enfim, alguma coisa que você faça no Castlevania, você precisa ter a qualidade. Isso vai atrair o jogador, isso vai buscar o retorno, seja ele financeiro, de crítica, tal, o que você deseja. Eu concordo completamente porque o Lords of Shadow 1, eu gostei muito. Ele tinha muitos problemas também, mas eu gostei muito. E o Lords of Shadow 2, a minha vontade de continuar jogando aquele Castlevania, aquele mundo, fez eu gostar do jogo também, mas ele também tem muito problema. E pela falta de qualidade que o jogo teve, é que talvez ele tenha trazido um resultado que a Konami não esperava e fez com que ela decidisse colocar na geladeira. Mas a gente sabe que não é só isso. A Konami tem vários outros problemas. A Konami tem várias outras vírgulas aí envolvidas, né. Eu não acho que é à toa que o PES tá virando anual, que é pra diminuir equipe. Eu não acho que é à toa que a gente não vai ver outro Metal Gear e a gente não tá vendo outro Castlevania. Eles estão requentando as coisas. É porque a empresa tá diferente, tá perdida. Quando eles falam, ah, depende do público. Isso é uma mentira. Porque o público vem pedindo há muito tempo. Há muito tempo. Seja por um jogo 2D, como você falou, que é a raiz da parada e a Nintendo tá mostrando como se faz também com o Metroid. E a gente tem outros grandes exemplos de jogos que estão copiando o que o Castlevania fazia e só precisa do Castlevania voltar pra poder adquirir de novo o teu sucesso. Tem tanta coisa que eles podiam fazer, aí não é questão do público não querer ou não dar garantia de sucesso. É a Konami que não é tão competente mais. Isso, pra dizer exatamente, eu vou colocar os pingos nos is, quem falou foi o Yota Tsutsumizaki. Ele diz o seguinte, penso que depende daquilo que os jogadores disserem. Não estou numa posição de comentar os negócios da companhia, mas no geral é um enorme desafio lançar um grande título de uma série duradoura a ritmo regular. Mas o que seria um ritmo regular pra ele, né, cara? Pelo amor de Deus, né? É isso que a gente começa a pensar, que a Konami, eles... Eu não sei se eles não querem oferecer a franquia deles, né? Tipo, emprestar e dividir os lucros, ou até mesmo vender. Mas eles fizeram isso com a Lords of Shadow. Foi a Macro Steam quem fez o jogo pra eles. Hoje a Macro Steam tá fazendo o Metroid. Quem é que tava errado? E, assim, dos rumores dizendo que o Silent Hill também estaria nas mãos de uma empresa subsidiária da Playstation, ou a própria Bluebertine, que é uma empresa independente. Enfim, alguma coisa precisa ser feita. Depender só do PES pro console e ganhar dinheiro com o Mobile e Pachinko, eu acho muito pouco pra Konami, que é uma das maiores empresas. Hã? Eles devem estar ganhando tanto dinheiro com o Pachinko que eles não acham, sabe? Pra você ver o tamanho que ela tem, a sua frase ainda se encaixa. É uma das maiores empresas, porque ela tem várias das maiores franquias, né? Você falou três aí, mas tem várias outras que a gente talvez não puxou. Mas o PES, Castlevania, Metal Gear, são enormes. A gente esqueceu, jogou um Silent Hill, olha aí. São enormes, cara. Então, a Konami quem não quer, mas ela ainda é uma das maiores. Olha só se ela estivesse trabalhando, cara. Ela está se apequenando. A Konami está se apequenando e não é de agora. Há muito tempo já que isso acontece. Então, eu... A gente sempre... Sempre que tem alguma coisa relacionada à Konami, A gente fala sobre isso, né? Tipo, pô, você tem um monte de franquia gigante nas mãos E você não está utilizando É uma maneira de perder dinheiro. Se você olhar ali, você fala, pô, tem um Metal Gear parado Castlevania parado, Silent Hill parado E a Capcom vindo lançando Resident Evil Outras empresas lançando jogos de gêneros parecidos O FIFA voando Você fala, pô, cara, é pouco pra Konami Eles têm que almejar coisas grandes, holofotes e tal Beleza, estão se reestruturando Estão buscando outras maneiras de ganhar dinheiro Com pachinco e tudo mais Ótimo, assim, até melhor Pra você poder financiar novos projetos E se realmente você não quer Financiar novos projetos Você não quer Botar a mão na massa Pelo menos Faça algum tipo de acordo Com que essas franquias não morram Depende do público Eu tenho certeza que o público quer É impossível alguém hoje Que já tenha tido algum contato com o Castlevania E que também nunca teve Não querer o jogo O Castlevania mesmo Tem quatro temporadas da animação na Netflix E é uma coisa incrível É um sucesso De audiência E tem muita qualidade Então isso levantou de novo A série, cara Então seria um momento extremamente oportuno Pros caras trabalharem essa franquia Aí beleza Adiciona coletânea Não sei o que lá Mas o público mesmo Tá querendo mais Tá querendo coisas grandes Que é onde o Castlevania merece estar Eu acho que a gente só vai ver mais Jogo novo se vier Depois de outra coletânea De alguma coisa dos jogos do 3DS Por mais que seria difícil encaixar hoje Por causa da tela Tem bons jogos ali 3DS ou do IDS Não me lembro agora O Order of Ecclesia, por exemplo É maravilhoso E tá lá Preso E aí depois a gente pode ver alguma coisa nova Antes disso acho que não Infelizmente A Konami Ela deixou Muita coisa Nas mãos do Kojima E quando teve a treta Eles se perderam E não é porque Isso aconteceu Que a gente não tá vendo jogo novo Porque já faz muito tempo Né cara Já dava tempo O Kojima saiu Negociou E já fez seu jogo Já lançou outra versão do diretor Então A Konami como uma empresa Ela deve muito mais do que A Konami deve muito mais pra gente Do que a gente pra ela E é por isso que é muito injusta Essa frase E eu acho que o produtor Acabou se expressando mal Porque acho que esse não é o pensamento Da Konami Sabe Mas eu acho que o que ele quis dizer Eu acho que é Eu acho que eles quiseram jogar pra torcida E aí querer um clamor do público Então O que eu acho que esse produtor apostou É que ele quer trabalhar no Castlevania Mas Se o público fizer mais barulho Talvez ele consiga convencer Mas a maneira com que ele se expressou Não foi feliz eu acho É diferente por exemplo A gente conversou com os produtores Que nem estão mais na Band Studios Que eles desenvolveram o Syphon Filter Né Os outros Jeff Ross Esqueci o nome do outro rapaz É De alguma coisa E aí E aí eles chegaram e falaram assim Gente Um Syphon Filter Nós queremos fazer Gostaríamos de fazer Mas A gente precisa da aprovação da matriz A gente precisa da aprovação da Playstation Então Aí sim Esse Essa Esse movimento Precisa ser feito Agora com Castlevania Não precisa Cara É um negócio assim É um triple Um triple É uma Uma franquia Que ela é idolatrada E amada por todos Né É muito estranho Alguém Falar assim Não Castlevania novo Eu não quero Eu não acho isso possível Só se é o trailer Ou coisa do gênero Deixar o pessoal meio triste Com o que ver Mas cara Até o Lords of Shadow 2 É da hora Eu acho Eu até acho Que estou ficando com vontade De fazer a série Dos dois jogos aí Vamos ver Talvez apareça No gameplay Com o infinito Mas agora a gente quer saber De vocês Exato O que vocês acharam De tudo isso Né O que vocês acharam Das declarações E se vocês concordam Com o cara Ou conosco O Castlevania Já era para ter voltado Há muito tempo Então já aproveita Deixa seu like Compartilha esse vídeo Quase em tom de tristeza A gente está terminando Agora Pois é Deixa seu like Compartilha Até a próxima Valeu Olha o que você faz Konami Olha o que você faz Olha o que você faz